E aí E aí E aí Eu ganhei um mogul Tô com uma dor de cabeça até agora Tô com uma dor de cabeça, mano Mas vamos lá, cara Vamos abrir essa Essa caralha Mano, vocês não sabem o que eu sonhei Olha que bagulho bizarro Eu não sonhei com live Eu fui numa festa Chique, assim, sabe? Tipo um bar, assim, de jazz, assim E lá eu conheci a Darcy Gonçalves Vai tomar no pão Cara, que era afim da Darcy Gonçalves Olha as ideias, cara Vamos parar de falar de Darcy Gonçalves pelada Vamos abrir? Cara, que sonho bizarro, cara Eu não... Eu todo dia sonho com live Porque eu só fico fazendo live, né? Então a gente só sonhou com live Mas, mano, olha o sonho que eu tive, cara As ideias, não tinha nada a ver com Harvestone, mano Porra, mano Eu não vou reclamar mais quando eu sonhar com live Ai, ai, vamos lá Dá uma sorte do mundo pra mim Dá uma sorte do mundo pra mim Agora Olha, mano Essa carta do capeta Já peguei uma Com certeza Vou gastar os meus dois K gold em pack Aham Ah, foi bizarro, nobiel O pior é que eu tava felizão no sonho As ideias, cara Vamos lá, jogo Me dá lendária, caralho Me dá no comecinho uma pra valer a pena, vai Meu Deus, cara Cinco packs e só Rara, rara Credo Olha o jogo Faz isso comigo, não Uh, no sexto pack Boa, lar Vai vir a Dersid lendária Ah, tá puta que pareu Essa puta que pareu Mano, a Dersid tava pelada, cara Yes No sexto pack, cara Vamos ver agora Qual que vai ser o próximo Cara Ah, duas idênticas Eu não vou falar essas coisas durante a abertura de pack Porque isso aqui vai pro YouTube Aí do nada vai tá no YouTube Eu falando que eu sonhei com a Dersid pelada Eu vou continuar abrindo os packs e não falar sobre essas coisas Desculpa a demora, mano Era pra eu ter vindo às duas da tarde Mas eu tirei um cochilo e... Nossa, apaguei, cara Eu tava editando esse vídeo aí Nossa, cara Foi duro Épico Tirei uma No sexto pack Uh Uia, cara Dez pack e duas lendárias Opa Tô com sorte nessa expansão, hein Olha, ele vai Vou se lendar em 10 packs, a sorte Épico Oh, ludibriar Uh, aquele demônio Que usou setia do capeta Cara, será que eu vou jogar primeiro a arena? A gente vai fazer deck Nem sei, o pessoal já deve estar com os deck prontos Rodando aí, eu nem manjo, mano Eu nem fiz Theorycraft Cara, cara Cadê os golden rara? Olha, duas idênticas E aquela carta Capeta Cara É, mano, a galera já tá tudo manjando já com os deck prontos Épico Épico Aí, ó Já foi dez Pegou uma lendária Já vindo dez E uma, duas lendárias Agora veio dez e zero Ah Ah, jogo Pior nessa hora das nuvens Tá faltando Coca-Cola E na geladeira Mas eu preciso comprar mais, cara Não vou conseguir comprar Eu não estou preparado Pior que eu não estou preparado, cara Esse vídeo que eu fiz Esse último Me quebrou as pernas Ah, mas com certeza Só vai ter ele dando a ranqueada, né Todo mundo quer brincar e tentar Ué Claro Só um manezão Lançou a expansão O cara vai querer jogar com Priest Caralho Se o cara for muito leproso Acabou de lançar a expansão Vou jogar de Priest O Rogue Ai, Épico Aí, ó Pô, cara Já vai dar trinta packs Sem lendária Ah Eu dei minha sorte Minha sorte estava tão boa Rara, rara E nada de Golden também, né Tô brincando, gente Cada um joga com o que achar melhor É só brincadeira É só brincadeira Pô, deu trinta packs Sem lendária Poxa Rara, rara, rara Trinta e um packs Sem lendária Do trinta e nove Não passa Hehehe Ah, a gente estava com tanta sorte no começo É? Ah, a gente estava com tanta sorte Apareceu duas Aquele céu No quinto e no décimo pack Agora Vai fazer quase trinta e nove Já está chegando a lendária Fala, Jerry Ó, chegou Trinta e seis Lendária Ó, evocação, cara Falei bem dela Ó, 54 Rara, rara, rara Rara, 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 rara Fala, Antony Era pra ser mais cedo, Antony Era pra eu começar as duas da tarde hoje Mas E eu dormi, cara Editando vídeo É, monta mais ou menos, hein, Mikaz Demorei mais de trinta packs Pra pegar esse terceiro aí Mas Aquelas duas primeiras Foi Foi Uma Uma senhora sorte Vamos lá Vamos lá Foram três Foram três Não, cara Eu quero puxar Eu quero puxar o pack Deixa eu puxar o pack Eu quero clicar Deixa eu clicar Eu não mudei o título, cara Meu título Não tá de sorteio Pré-venda, não Você assistiu outro Que foi um sofrimento, Mikaz Eita E eu tô falando Terras de cinza além Eu tô falando Cinzas de terra além, né Terras de cinza além Eu tô confundindo tudo, cara Vou falar aí Ashes of Outland mesmo, cara Porque tá foda Tô fazendo vídeo no YouTube Falando Cinzas de terra além Vou falar Ashes of Outland mesmo Você tirou 15 lendários De 160 packs, Anthony Uou Caraca, bicho Você é sortudo mesmo, hein Rapaz 15 Olha, mano Veio outra pra mim Solarian Solarian Golden, cara Fala, Jonathan Solarian Golden Golden Legendary New Eu já peguei uma invocação Dá pra fazer já, cara Já dá pra fazer um mage aí Nossa Rara, 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 rara Foram quanto? Quatro lendárias, né Foram quatro até agora Fala Fala Arthurzinho Rara, 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 rara Olha, essa carta aqui Vai ser muito pesada Na arena, cara Ó, peguei Golden Ah, mudou tudo, né Antony Muda Não jogamos ainda Mas mudou Arena mudou Vamos ver como é que tá Para Então, me derrubaria, cara Mas eu tirei um cochilo Eu sonhei com a Dercy Gonçalves, cara Aí eu vim pra cá Eu peguei quantos, lendárias? Cinco? Quatro? Já perdi a conta Já perdi a conta Épico 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 Isso aqui Se você quiser saber tudo sobre sorteio Assiste o vídeo, mano E vai lá no link, cara Tá escrito lá as coisas, mano Caraca, você pegou dois lendários no mesmo pack, mano? Aí é sorte, hein Você também, Leo? Maluco Esse é um sortudo pra caramba, velho Tarde Então, Alex Então, Alex Ruim não tá, né? Mas se dá pra mexer um pouco, né? Porque da expansão tem bastante Demon Hunter forte, né? Dá pra brincar Acabou de lançar, cara? Dá pra responder, não? Oh, Ian E aí, japa Não tenho deck nenhum Compensa comprar pack Da nova expansão ou de outra? Ai, cara Mudou o ano standard agora, cara Eu não sei Você vai comprar com gold Ou você vai comprar com grana Não tem um bundle aí de standard Com um pouco de cada? 20, 20, 20 Assim, não? Épico Épico Vamos lá, jogo Vamos lá, jogo Me dá aquelas lendárias bonitas Você queria a lendária da Maeve, cara? Sério? Aprisionar? Vamos lá, jogo Baluarte, essa arma eu não sou muito fã, não. É não? Rara, rara. Nossa, caralho. É isso aí. Tipo... Tipo aquele Demon Hunter. Aquele demônio. É bom. Sem ser do clássico. Nossa! Duas épicas aqui, uma rara. É épico. É épico. É épico. É épico. Ó, épico! Épico! Olha! Essa é o quê? A sexta ou a sétima lendária? Lendário lixo! Ah, não é tão ruim. Vai, se a gente for jogar de Priest, é necessário. Vamos reclamar, não. Não tô reclamando, não, jogo. Tá gostoso isso aí. Muito obrigado. Vamos lá, vamos pegar mais uma até esse final. Ah! 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 Aí ó, cadê minha lendária? Falta 4 Ah, cadê? Nossa, as duas aqui é muito forte, cara Ah, último pack não veio Ah Na última Aí ó, vocês me enganaram, o Sukumiyama não me deu Ué? Ah tá, esse aqui é do básico Peguei um solaria douradinho Uma evocação Que aqui veio no No pack lá, né? No bundle No pré-venda Dois Três Quatro Cinco Seis Foram seis Poxa Duas douradas transformam em quatro lendárias? Que conta é essa nobel que você tá fazendo aí? Que conta é essa, cara? Que conta é essa, cara?